MEU CANECO! Galera, hoje é um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer na minha vida. Eu sei, em muitos vídeos eu falo isso pra vocês, mas vocês têm que entender que toda vez isso supera minhas expectativas. Até então, eu tava passando um problema com os stalkers. Eu não vou explicar o que é. A essa altura do campeonato, vocês já sabem quem é o Smile, Bad e Love. E agora, o possível Scary. Meus amigos aqui da Bower Gang, Scooby, Jumbra e Fernanda. E também, o Sandega. Opa, fala aí, galera. Que nesse momento, tá no Rio de Janeiro. E me ajudado muito nessa saga. O problema é que nesse vídeo que eu não avisei vocês sobre o que seria, tem um motivo. Chega de suspense, Chiquilão. Fala logo, o que a gente tá fazendo aqui? Ah, então você quer saber. Tá todo mundo curioso aqui, não é? É porque vocês são os verdadeiros stalkers. E pera, pera aí. Eu sei. Minha credibilidade com vocês aqui tá meio baixa. Porque toda vez, eu sei, toda vez, eu acuso esses miliantes. Mas, gente, aguenta mais um pouco. Porque eu juro. Hoje, eu tenho provas definitivas. Que mostram que você, Jumbra, é o Bad, Fernanda. É a Love. É, você não me engana, tá? Eu reconheci a sua voz. Você já vai começar. O Sandega, que tá no Rio de Janeiro agora, por calo. O quê? É o Smile. Eu já provei várias vezes que eu não sou. Como é que você tá me acusando do nada agora? E você, meu sobrinho, Scooby, que tá com essa cara amassada de sono, se fazendo de sono. Sujeitinha dela, na casa, e tal. Você me acordou. É o Scary. Scary, cara. O que você tá falando? O Scary nem apareceu ainda, porque você tá falando que sou eu. Ah, eu já vou explicar tudo. Mas antes, saibam de uma coisa. Não é estranho uma nova personalidade querer aparecer no mesmo instante que algum novo amigo entra aqui no canal? É estranho. Não é estranho ter a mesma quantidade de amigos que tem de personalidade, não é mesmo? Bad, Love, Scary e Smile. Meu Deus do céu, Xingla. Você ficou maluco. Toda hora você fica com esses vídeos nada a ver. Ai, todos eles me conhecem muito bem. Gosto personalidades, meu Deus. Quando uma aparece, um some. Que esquisito. E pera, eu tenho provas dessa vez. Ai, tô até sem voz. Eu tenho provas. E você também tá fazendo isso comigo. Xinglau, quanto café você tomou hoje? Eu só tomei 12. E pra sua informação não tem nada a ver. Eu tô assim porque vocês estão fazendo algo horrível comigo. Eu vou falar. Eu botei uma câmera. Uma câmera escondida aqui no meu estúdio. E ela capturou esse vídeo. Ok, ok. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Meus amigos estão muito esquisitos comigo. Então eu botei uma câmera escondida aqui. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Isso aqui vai captar tudo que eles estão tramando contra mim. Eles já vão vir aqui pro estúdio que eu vi que eles chegaram. Então eu vou me esconder. Eu vou botar algumas coisas aqui na frente da câmera. Tá, 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 tá de boa. Oh, Xinguilau, chegamos! Ué? Cadê? Cadê o Xinguilau? Ué? Xinguilau! Pelo jeito ele não tá aqui. Acho que ele foi no banheiro. Mas o galera, eu acho que ele não tá desconfiando nem um pouco do nosso plano. Sim. É que é um plano muito bom. Não tenho medo de confiar, mas porra, aquela máscara é muito legal, cara. Meu Deus, é que vai pegar ele direitinho assim, cara. Ele não vai nem acreditar, não vai nem ver onde ele tá vindo. Ai, é que é uma máscara nova. Como eu tava falando, cara, olha só, essa máscara é linda. Não vejo a hora de pegar ela lá, nem aqui. Bota na cara, bota na cara. Mas tem que fazer bem o plano pra ele nunca perceber. A gente, sei lá, tem que ver mal mais igual. Agora, eu tenho certeza absoluta. Ai, meu Deus do céu, tem que começar a gravar um vídeo sobre isso. Vocês estavam falando da máscara do Ismael. Meu Deus, cara, você tá doente, cara? Você dormiu bem hoje, Xinguilau? Não, mas não tem nada a ver. Eu vou falar a verdade. A gente tava falando da máscara do homem de ferro. Quê? Claro que não. Vocês não... Tô nem aí. Você tava falando da máscara do Ismael. Pera aí, vou gravar já algo sobre isso. E foi desse jeito que eu descobri que eles estavam tramando contra mim. Eles estavam até falando de um plano sobre máscara do Ismael e tal. Ninguém falou em máscara do Ismael, cara. A gente tava querendo bolar um plano pra roubar esse capacete de você. Ai, que mentiroso. Olha, meu irmão gêmeo, meu Deus. Mas isso aparece no vídeo, é só você assistir. Eu nem vou perder meu tempo, eu escutei tudo. Ah, eu já entendi o seu ponto, Xinguilau. Eu já entendi, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Calúnia, você está aí no Rio de Janeiro, nada. Você deve estar aqui em cima no meu sótão, me vigiando. Porque, se liga, galera, quando o Sandega foi pro Rio de Janeiro, o Ismael apareceu aqui no canal falando que era do mal. Mas, pera aí. Eu vou provar cada ponto aqui. E quem não conseguir falar a verdade pra mim e eu desconfiar que seja um stalker, eu vou banir do canal. Meu Deus, você tá louco, cara? Ah, de louco isso, eu não aguento mais. Eu tenho as ordens aqui, eu tenho as ordens. Vocês são perigosos, você vai começar. Você vai começar, Fernanda. A mais perigosa, a Love. Venha para o meio com essa cadeira. Eu não posso te contar a verdade. Você não pode falar nada, Scary. Eu não vou falar pra ele, mas foi o Sandega que deu a ideia da gente roubar esse capacete. Roubar o capacete? Vocês não estavam falando disso, vocês estavam falando da máscara do Ismael, ô, Serlio. Meu Deus do céu, Fernanda. Galera, eu peço que todo mundo aguente um pouco. Você também aí, Sandega, eu sei que você tá do Rio de Janeiro. Aguenta um pouco que eu vou entrevistar eles e já já volto aqui. Vai começar essa loucura de novo. Fernanda, Fernanda, Fernanda. O que, Xinguilau? Como vocês sabem, a minha fiel amiga, máquina de choque, que é um detector de mentira. Caso a pessoa minta, ela vai levar um choque. E eu vou botar aqui, ó, no mais forte. Colei nela. Agora, por favor, me ajude a passar essa corda nela aqui. O próximo vai ser... Ah, já tô cansado dessa... Pode ajudar, pode ajudar, pode! Desse jeito, eu fico mais desconfiado. Meu Deus do céu. O Jumbra tentou me atacar, eu acho, agora. Olha o jeito que ele pegou essa corda aqui. Tá tentando me amarrar? Tá tentando me amarrar, Jumbra? Galera, ele tá louco da cabeça. Eu não sei o que fazer. Xinguilau, a gente vai te colocar num auspício assim. Ai, meu Deus do céu. Tá, amarrar ela. Se fosse pra gente atacar, ia atacar mais três, o Xinguilau. Mas a gente não vai te atacar, porque não tem o porquê. Xinguilau, por que que essa... Você tá cada vez se entregando mais. O que que isso aqui tá molhado? A corda tá molhada? O cachorro babou nela? É, pode ser dizer que eu achei essa corda no lixo, mas tá bom. Vai lá. Ai, que dojo! Qual foi? Primeira prova. Fernanda, todo mundo aqui do canal não é besta. Vocês já repararam como é a voz da Stalker Love? Eu sei, em teoria, a Love, o Smile, o Bad e o possível Scary, são a mesma pessoa que mudam de personalidade. Porém, se for um plano de vocês, onde vocês fingem que é a mesma pessoa, mas na realidade, vocês se vestem rapidamente e ficam trocando entre si. Então vamos supor aqui, a Love é a Fernanda, porque a camisa dela, que ela sempre usa nos vídeos, é rosa da cor da Love. Você usou um vermelho, que é a cara do Bad. O Sandega, eu sei, ele é verde. Mas ele sempre some quando o Smile aparece, então por isso eu acho que ele é o Smile. O que reforça a minha teoria da Fernanda Cialovia, além da cor dela, além da cor da sua camisa, que você sempre usa, é a voz. Legal, tá gravando. Oi, aqui é a Love. Como vocês estão vendo, a voz é idêntica à da Fernanda. Mas o corpo da Love é masculino, Xinglau. Eu não tô falando do corpo, e sim da voz. Eu não sei o que vocês fazem nas fantasias de vocês. Mas a voz não me engana, você é minha namorada. Eu passei bom tempo com a Love, e eu identifiquei que ela tem uma voz muito parecida com a sua. Agora, eu quero que você comece a falar as verdades, senão vai tomar choque. Meu Deus, Xinglau, é só uma voz feminina, e eles são hackers. Vai que eles têm algum aplicativo que imita a voz dos outros? E é só você lembrar que eles gostam de fazer armadilha pra enganar a gente. Talvez eles estejam usando algum modulador de voz, ou algo do tipo. Ok, vamos supor que é uma coincidência. A voz das duas realmente é uma voz parecida, que eu já acho ser difícil. Mas essa historinha que eles estão tentando enganar a gente, ah não, aí já é demais, né? Por favor, aí é um absurdo. É mais fácil ela ser a Love. Ô Xinglau, você sabe muito bem que essa semana mesmo, semana atrás, o Smile tava usando uma camiseta amarela pra fingir que é você, cara. O Xinglau comprou alguns palhaços aqui pro web. Tá, pode até ser. Mas vamos ver o que o detector de mentira diz sobre isso. Porque aí não dá pra mentir, ok? Fernanda, responda rápido que aí eu liberto você. Você é a Love? Não. Tava desligado. Ah, ela desligou quando eu não vi. Agora sim, responda. Não. Tá com defeito. Tá com defeito. Jumbra. O que foi? Fala aí que o Xinglau é o mais bonito da Bower Gang, porque daí vai provar que o negócio tá ligado. Mas eu vou tomar choque. Não vai não, ó, fala. O Xinglau é o mais lindo da Bower Gang. Eu falei que tava com defeito, olha só. Pareceu que você mentiu, mas você falou a velha. Tá bom, tá bom então. Até então, mocinha, você está liberada. Saia. Pode desamarrar ela com a corda que eu achei no lixo. Eu nem amarei direito. Você não amarrou direito por quê? Pra caso desse ruim ela me atacar? Meu Deus do céu, você tá muito louco, o Xinglau. Você tem que amarrar o Xinglau. Não, nunca. Vocês estão maluco. Tá criando teoria do nada. Fique quieto. Scooby. Logo, logo, você vai entrar ali também. Eu vou deixar você mais pro final, porque eu tenho certeza que você pode ser a nova personalidade, o Scary. E todo mundo aqui do canal tem muitas perguntas pra você. Tá bom. Vamos logo, já sentei aqui, Xinglau. Termina logo com isso que eu quero ir embora, eu tô com fome. Não, não, não. Pera aí, galera. Tem que amarrar o Xinglau. Eu tô desconfiando que ele é o Smile. Ele sempre fica acusando a gente do nada. Por que você tá tão tentando me acusar desse jeito, Sandega? Por que você tá querendo que a galera me pegue e me amarre? O mesmo vale pra você. Você tá tentando acusar a gente. Não, o mesmo vale pra mim, não. Sabe por quê? Porque eu tenho provas, gravações, muitos motivos pra acreditar que vocês são os stalkers. Ah, pelo amor de Deus, você não tem nada. Ô, Jumbrá. Oi. Uma coisa que não sai da minha cabeça. Primeiramente, os stalkers... Os stalkers me conhecem muito bem. É. Como se fossem alguém da minha própria família ou alguém dos meus amigos. Eu sempre falo isso nesses vídeos. É, eles são stalkers, é o trabalho deles. Vamos supor aqui... Que os stalkers, na verdade, são meus amigos que estão tentando me trair porque eles têm raiva e inveja de mim. E aí, eles se uniram todos juntos pra tentar acabar comigo. E por isso, eu sei que é você, Jumbrá. Você é o Bad. Uma coisa, eu digo, ó. Tu gosta de vermelho e a cor favorita do Bad é vermelho. Outra coisa! Não é só isso, não. Quando o Bad aparece aqui no canal, você some. Galera, nesse vídeo aqui, ó. Fui adotado pelo Bad. Vocês podem ver que até então, o Bad tava comigo, no mesmo ambiente. Ele e o Ismael, né? Ó, eu aqui, todo amarrado, lascado. E olha quem aparece aqui, ó. Ai, não. É o que me faltava. Oi. Bom dia, filho. O Bad. Calma. Calma, eu sei. Não adianta fazer essa carinha aí, não. Não adianta. Você pode ver que eu tô sozinho. Apenas eu e apenas o Bad. Sem Jumbrá, sem Fernanda e sem o Sandega que está no Rio de Janeiro. O problema é, nesse determinado momento aqui, o Bad diz que vai dar uma saidinha. Isso é a campainha? É, ela chegou. O papai já vai. Ai, não. Ele diz que contratou uma babá e, por isso, ele vai embora trabalhar e deixou uma babá cuidando de mim. Pode precisar de... Calma, hein. Engraçado que o Bad vai embora. Olha o que aparece aqui, ó. Ei, minha filha, para de apertar essa campainha. Eu espero que, pelo menos, ela seja gente boa. Oi, aqui é... E aí, menininho do... Ai, que coincidência. O Bad some e ele aparece. Eu, Jumbrá, some e o Bad volta. É sempre assim. Nossa, Jumbrá, que coincidência. Ai, ele gosta de vermelho igual eu. Ai, ele conhece o Xinglau igual eu. Ele sabe todos os esconderijos do Xinglau. Obrigado, Scooby, você é um ótimo amigo. Ei, você tá trabalhando pra ele? Não, velho, eu só quero acabar isso logo pra eu ir pra casa. Scooby, você tem que saber de uma coisa. Se você também não conseguir se explicar muito bem, você vai direto pra delegacia. Não só ser expulso do canal igual esses dois aqui. É, ó, vizinha. Calma que eu também, ó, eu não tô tão 100% desconto. Eu não acreditei em você 100%. Ó, aqui, Jumbrá, a máquina está ligada novamente. E agora que eu já te acusei de tudo o que é jeito, primeiro, se explique. Xinglau, você lembra daquele vídeo ali? Você assistiu ele? Assisti, sim. É, o Ismael me contratou. Ele pagou 200 reais pra você ter uma tua babá, Xinglau. O Ismael? Ah, o Bad. E como você não paga meu salário faz o quê? Uns três meses? Tem! Eu não vou trabalhar pra ele. Não tem nada a ver. Se no meu caso eu vou morrer de morte, não. Não tem nada a ver. Ele tá arrumando desculpa. Não tem nada a ver. Não é porque eu não pago o seu salário que você tem que ir trabalhar pro Ismael e Bad, tá? Tem sim, tem sim. Fica quieto, Jumbrá. Eu não vou nem perder muito tempo aqui. Eu não quero me enrolar. Responda rapidamente. Você é o Bad? Não. Ai, desligada de fogo. Ai, meu Deus do céu. Tá indo decante essa porcaria aqui, Xiglau. Tá desligando sozinho. Meu Deus do céu, calma. Gente, eu fiz uma pergunta pra ele aqui, bem sincera. E novamente, igual a Love, a máquina, ele desligou quando eu não vi. Vocês estão alterando a minha máquina. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou ter que fazer o seguinte. Scooby, como eu vi que você tá sendo muito fiel, fica com esse taco de baseball. Caso você veja que o Bad aqui vai tentar fazer alguma coisa, eu sei que você é o Scary, tá? Mas nesse momento eu preciso que, eu preciso que você demonstre um pouco de fidelidade. Dê uma lapada na cabeça dele, caso ele minta de novo, tá bom? Eu vou esperar ele virar, na hora que ele virar eu vou... Bom, vamos lá. Máquina ligou de novo. Você é o Bad? Não. É, eu tô batendo e mentindo e a máquina tá com defeito. Meu Deus, por que eu não deu defeito? Só porque eu não deu choque? Claro. Tá, tem você aí, faz um teste então, seu bobão. Na testa. Eu vou provar. Eu vou provar 100% que isso aqui tá com defeito. Eu acho o Jumbra o cara mais legal e descolado da Bauer Gang. Ah, é. Nossa, não é que tá com defeito mesmo? Tá com defeito, porque eu menti e não me deu choque. Eu vou fazer de novo. Ah, ele me ama, galera. Ele me ama. Eu, 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 eu tenho certeza que eu sou o cara mais legal e bonito da Bauer Gang. Ah, ah! Tá com defeito mesmo, isso aqui que dá. Deus do céu. Ok? Pode sair liberado. E ele acredita nisso. Sorte sua que a máquina tá ruim. Que porcaria de corda isso. Tem que comprar umas cordas melhores, xinglão. Pelo amor de Deus. É, porque eu não sou um stalker igual vocês, que tem um kit de amarrar os outros em casa. Ai, meu Deus do céu. E pelo amor de Deus, o Jumbra tem barba. Como é que eu vou vestir a máscara? Vai aparecer tudo. Só pra garantir que é real. Tá bom. Tá, tá. Também tem, velho. Pode ser, pode ser. Ele falou que tem barba. É, tem um pouco. Pode ser. Digamos que você realmente não seja love. Digamos que você também não seja o bad. Ok. Muito bom, obrigado. E você apoia? Não, mas tem duas pessoas aqui. Estranhas e esquisitas. Eu não tô aí não, bobão. Pra ser sincero, fique quieto, Sandega. Tô te escutando aqui. Pra ser sincero, me deixe com uma pulga atrás da orelha. Estou a ver. E Sandega. De novo. Um bom xing lá, hein? Você vai tirando o céu da reta, né? Pois é, né? Muito suspeito isso, você ficar acusando todo mundo. Meu Deus, em todo vídeo eu apareço junto com o Smile Bad e eles me fazem de tudo comigo. Me botam de ponta cabeça, me jogam pra crocodilo no mar. Pra que que eu vou fazer isso? Eu vou querer roubar meu próprio canal pra quê? Às vezes você gosta. Nada a ver. Pelas visualizações. Pelas visualizações. Vocês não sabem fazer teoria, vocês são loucos. Só fala abobrinha. Vamos lá. Primeiramente, Sandega. Vamos começar com você e logo eu vou pro Scary ali. Meu Deus, é muito fácil eu provar que eu não sou o Smile. Isso é muito fácil. Eu não consigo dar choque à distância no Sandega. Graças a Deus. Porque, né, a máquina tá aqui. Mas se eu suspeitar que você está mentindo, você vai ser diretamente o banido do canal e preso. O quê? Ô, xing lá. Pera aí, isso daí já é extremo demais. Não é extremo nada. Não é extremo porque o Smile é uma pessoa muito perigosa. Primeiramente... Mas se eu suspeitar, não provar? Primeiramente, até então, galera, vocês sabem. O Smile, quando o Sandega tava aqui na minha casa, não me atacava. E sim, quem me atacava era a Love. Por acaso, a Fernanda tinha sumido na época e tal, e a Love apareceu, né? Coincidência. Pelo amor de Deus, eu tava presa. Ah, tá. Aí, quem me atacava era a Love e a Fernanda não tava aqui. Aí, a Fernanda voltou, o Sandega foi pro Rio de Janeiro. Ô, o Smile começou a me atacar. Ô, Sandega, ninguém é idiota aqui. Ninguém é burro, tá? Chega de palhaçada. Seja sincero. Seja sincero. Você é que eu faço o quê? Eu tiro uma foto no Cristo Redentor? Não, isso aí é Photoshop até eu sei fazer. Primeiramente, eu sei que você não tá no Rio de Janeiro e você não tá na sua casa, tá, seu palhaço? Eu sei que você tá por aqui. Eu não tô conseguindo ver sua câmera agora, mas eu tenho certeza que você montou algum quarto aqui perto, pegou uma Airbnb, alguma coisa. Você quer que eu faça o quê? Mande uma localização fixa no WhatsApp? Eu quero que vocês se virem pra provar que você não é o Smile agora. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Meu Deus, Singlau. Se você descer um pouquinho no canal... Um minuto! Calma! Se você descer um pouquinho no canal, você vai encontrar um vídeo chamado O Sandega é o Bad. Tem 20 minutos só de provas de que eu não sou o Smile, o Bad e o A Love. É só você ver! Para de ser burro! Não, não, não. Eu não... Você não vai fazer eu pesquisar as provas. Eu sei que vídeo é esse. Eu quero que você me fale uma concreta. Chique, tá aqui. Ô, Sandega, manda a tua localização. Eu estar no Rio de Janeiro já não aprova? Chique, tá aqui. Ô, Jumbra, ele não aceitou a minha localização, mas eu vou mandar aqui. Vai que prova alguma coisa. Cadê meu celular? Prontinho, tá aqui. Agora é só você olhar aí. Não tem como mudar a localização. Só se eu jogar o meu celular em outro lugar. Ok, ele mandou algo aqui no celular. Eu não vou mostrar para vocês, porque vocês... É um complô, né? Então... Mas tá bom. Mostrou que ele está no Rio de Janeiro mesmo. Ô, Xinglau, você está tomando teus remédios? Não tem nada a ver se eu não estou também. Ah, e você liga. O Smile não está aqui em casa. Se ele não está aqui, está certo mesmo. Ele está no Rio de Janeiro. Não é fundo verde. Não é fundo verde aqui, ó. O que ele ia trazer você? Scary. Vocês não vão me enganar. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos supor que você não seja o Smile, tá bom? Liberado. Mais do que provado. Também mandou um vídeo mostrando que não é fundo verde. Até o momento ele está liberado, galera. Não estou mais desconfiando dele. Vamos supor agora que meus amigos aqui da Bower Gang realmente não são os Stalkers. E vamos supor que eu também já estava de boa com isso. E só estava desconfiado de uma pessoa novamente, igual eu já fiz. Alguém que do nada apareceu aqui nas nossas vidas. E no mesmo momento que ele apareceu, os Stalkers ficaram mais fortes do que nunca. Começaram a conhecer a gente mais do que nunca. Scooby, eu já fiz isso com você. Eu já te acusei de outras coisas. Mas você tem que entender. Você é o cara mais suspeito que eu vi na minha vida. No mesmo instante que você aparece, muita coisa estranha acontece aqui. Ô Jumbra, a gente já conversou sobre isso. Eu sei que eu posso estar pirando, mas é uma possibilidade. A gente não pode descartar. É. A gente tem um inimigo muito forte que está atacando a gente aqui no canal. E Scooby, não leva pro pessoal. Mas tudo isso é uma medida de segurança. A gente não pode deixar nada escapar. Porque não é só a gente que está em perigo. E sim, todos os youtubers do mundo. Senta na cadeira. Não reluta. Você já sabe o que fazer. Ô, Xinglau, você está pirando, cara. Você acha que eu tenho capacidade disso? Eu sou cagão. Ô, Scooby, eu não estou nem aí. Eu nem culpo você de ser só o Scary. E sim, de ser o próprio Smile. E ter tudo aí dentro da sua cabeça. Vira a Love, o Bad, o Smile e o Scary. Caraca, Xinglau, você acertou. Ai, eu sou a Love. Ei! Vai, Glauzinho! Serta aí, rapaz! Serta aí! Pelo amor de Deus! Ele se entregou. Por favor, já chama a polícia, pega o bastão, bate a cabeça dele e desmaia ele. Ô, Sandega, a tarefa foi concluída. Ele se entregou legal aqui, mano. Eu sou muito bom. Acabou, é isso? Meu Deus, eu sou... Pelo amor de Deus, Xinglau. Eu estava brincando. É claro que eu não sou a Love. Vai, agiliza aí. Agiliza aí. Eu achei suspeito o Jumbrar. Eu achei suspeito. Ele estava brincando, cara. Isso era óbvio. É, é claro. Pode amarrar. Pode amarrar ele. Não pode ser soco, senhor? Amar aí. Ele é perigoso. Não, eu estou falando... Tirando as brincadeiras, ele tem chance de ser o Scary, sim. Nossa, que seguro essa corda. Eu tenho que pedir pra pessoa ficar segurando, senão a corda cai. Isso aí, Jumbrar. Boa? Meu Deus. Ok, vamos falar a verdade aqui. Um dos grandes motivos de eu acreditar que esse maluco aqui seja o Scary, que é possivelmente uma nova personalidade do canal, é que nesse vídeo, essa é a casa dos Stalkers, eu achei algo escrito aqui na parede. Uma nova personalidade, ó. Eu achei uma coisa escrito invisível e eu vi com uma luz ultravioleta. E nesse momento, a gente viu que a personalidade ficava vigiando a gente, enquanto a gente gravava o vídeo. E uma pessoa estranha que estava aqui é esse carinha. Scooby. Eu sei, tinha mais uma pessoa de estranho lá, mas ela já provou que ela não era o Smile. Puxa, foi a minha primeira vez entrando nessa casa e você sabe. Aham, até onde a gente sabe sim. Scooby, eu sei que você é meu sobrinho, mas não importa. Isso só prova que você me conhece mais do que ninguém. E sabe todas as minhas fraquezas, como invadir aqui. E olha essa cara de safadinha. Você tem muita cara de ser do mal, ok? Máquina ligada. E galera, pra ele eu vou ter que colocar a todo vapor, pra dar choque mesmo, pra fritar, pra fazer churrasco. Tá pirando, você tá pirando. Scooby, primeiramente, me dê uma prova que você não é a nova personalidade do Smile, o Scary. Uma. A gente nunca viu esse Scary e a gente nem sabe que ele existe. É verdade, Xinglau. E tu só viu uma palavrinha lá escrita na parede e agora tá cheio de teoria. Outra. Eu já apareci várias vezes junto com o Smile e é claro que eu não sou ele. É, a não ser que você soubesse fazer algum clone ou algo dívida real. Isso é uma boa prova, mas peraí, deixa eu pensar. Ai, gente, tá complicado porque eles treinaram várias respostas pra quando esse dia chegasse. Pelo amor de Deus, Xinglau. Chega! Hum, calma aí. Vocês estão tentando fugir demais do assunto. Scary, eu preciso de uma prova fundamental que você não é o Smile ou uma das personalidades. Ô, Xinglau, olha pra baixo aqui. Aham? Não deu choque até agora. É claro que eu não sou. A gente já viu que isso aqui tá quebrado, mas tá bom. Curto e direto. Vamos todo mundo aqui ao mesmo tempo. Porque, ô, galera, pra ser sincero, ele é a pessoa que a gente mais desconfia. No 3, a gente faz a pergunta fatal, que é pra fritar mesmo. Ai, tá bom, mas eu tenho certeza que não é ele, mas vamos terminar com isso aqui logo. Tá bom, então. 1, 2, 3. Você é o Scary! Não. Quê? Não, 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 não. Ô, Scooby, vocês realmente estavam falando a verdade sobre a minha máscara do Homem de Fel? Era dessa máscara que vocês estavam falando? É, eu quero levar embora, linda ela. Não, pode deixar aí. Ok, 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 ok. Pode ser que eu esteja dando uma de maluco aqui, mas você que tá em casa da Liga Mistério sabe que todo cuidado é pouco depois de tudo isso que tá rolando. Eu preciso que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque vocês ajudam muito a gente com suas teorias. Você tá liberado. Scooby, o Xinglau, Jumbra e Fernanda e Sandega. Mas você ainda não sentou aqui não, hein? Quer? Não, não. Vira esse bastão pra ele, Fer. Pode ser ele. É isso aí. Ele tá sendo muito suspeito e acusando todo mundo. Pode amarrar ele, galera. É isso aí, seu bandinho Jango. Senta aí. Não, 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 não. Ô, galera, muito obrigado por assistir até aqui. Veja os dois últimos vídeos. Sai daqui e se inscreve no canal. Pega ele, mano. Vou deixar você ir até amanhã. Vamos almoçar agora, galera. Tchau. 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 Tchau.